Qual é o aumentativo de carro? O aumentativo de carro? Sim. Caramba! O aumentativo de carro é carrão, boa! E o aumentativo de grande? Graba! E o aumentativo de da cueba? Da cueba! De da cole de novo! De da cole de novo! Ah, cê gosta, né? Ah, cê gosta, né? Viu a grugada na cintura? Novinha senti o tesão Viu que estralha tanto dinheiro E o café pelos cordão Então toma colocadão Dos dos menor do plantão Então toma colocadão Dos dos menor do plantão Então toma colocadão Os dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menores do plantão O BN não perdoa que o nóis é poucas ideias Socazão, botadão, socazão na sua xerefe Socazão, botadão, socazão na sua xerefe Viu a grugada na cintura, novinha assim que o tesão Viu que estralha tanto dinheiro e o pavê pelos cordão Então toma colocadão, dos dos menores do plantão Então toma colocadão, dos dos menores do plantão O BN não perdoa que o nóis é poucas ideias Socazão, botadão, socazão na sua xerefe Socazão, botadão, socazão na sua xerefe Socazão, botadão, socazão na sua xerefe